A Rádio Viaja Espiritualidade com Simplicidade Bom dia cara de sono, como sempre, gravando aqui de água, quer dizer, recentemente gravando de manhã, é a hora que dá, esse cabelo penteado com o meu avô penteava pra trás, é meio velho, mas vamos lá, bom dia. Agora são 6h19, eu peguei algumas questões aqui, inclusive algumas, tem bastante coisa atrasada né, mas eu peguei algumas recentes hoje, eu inverti o lado, pra gente pegar, não ficar injusto né, parece injusto, mas pra mudar um pouquinho a figura aqui. Se não a gente vai pegar a música lá de longe, aí eu tô tentando ver se eu retorno o mais rápido possível a uma atividade diária, não é fácil, tem que acordar bem cedo pra isso, ir pra aí um, né, você sabe como é né. Vamos lá, o Félix mandou uma pergunta, inclusive ele escreveu essa pergunta lá no GVA, no grupo GVA do Facebook, e sobre psicografia astral, ele pergunta aqui se é possível fazer psicografia em astral. Bom, o que é a psicografia? É a mediunidade que é a pessoa no físico, no corpo físico, é assim que vai, mas é caracterizada a psicografia. Ela dá passagem às sensações lá extracensoriais, a uma consciência que se aproxima das suas energias, e capta através dela, e também utilizando os conhecimentos do corpo físico e da consciência pra transcrever uma informação que vem de outra dimensão no físico. Aí você me pergunta se é possível psicografia no astral. Então, a partir do momento disso, você fala então que um espírito, ele tá, primeiro que o processo de psicografar no astral já é diferente, não documenta. Quando você voltar pro corpo, a psicografia ficou no astral, né, não tá documentado, tá lá no astral. Mas tem, existe, existe porque existe incorporação no mundo espiritual. E às vezes, eles fazem a psicografia astral com a intenção de ajudar na rememoração, ou no caso na lembrança, do que aquele espírito queria falar pra você, e que se tivesse só falado na mente, provavelmente você também não, você não lembraria. Então, ele sabendo disso, ele deu o campo visual, mais o fenômeno. E às vezes, também existe mesmo a dificuldade igual aqui. O espírito tá na dimensão mais sutil e você mais denso. Por que mais denso? Porque tem o corpo físico, tem as energias ligadas ao corpo físico, e com isso densifica mesmo. Então, existe incorporação no mundo espiritual. Só que a incorporação no mundo espiritual, pode, ela acontece de forma diferente. Não é sempre, mas a incorporação é plasmática. Você se transforma naquele espírito que quer falar. Ele assume o corpo espiritual, como ele se molda, ele se plasma, ele se altera, ele tem morfologia. Então, ele vira a mesma aparência da outra, com voz, com tudo. Então, é normal você incorporar os seus próprios espíritos em desarmonia, no caso obsessores e tal. E também é normal que espíritos possam, enquanto você tá fazendo um amparo, um espírito controla uma boca sua, né? É engraçado que às vezes eu falo, não vou fazer um amparo, e não sou eu que tô falando. O mentor foi lá e controlou sua boca, o outro tá controlando suas mãos. Cada um tá controlando uma parte, às vezes, sabe? E existe isso. Então, pode ser que ele tenha usado o seu corpo pra passar a psicografia. Não com a intenção da psicografia, necessariamente, mas do campo visual. Pra que você tenha a mensagem, que vem forte na mente, às vezes vem a movimentação, a parte mecânica. Como no caso, a parte psicográfica não conta, porque não tem papel, não tem caneta. Não passam de criações, de procedimentos de plasmagem, de corpo plasmático, em que ele passa a mensagem pra que ela fique visual. Ou seja, resumindo sua pergunta, é possível a psicografia no astral dentro desses parâmetros? Ninguém vai pegar um papel e vai votar, ó, é uma mãe. Não, não tem isso, né? Não rola. O Igor manda uma mensagem pra gente. O Igor Hugo. Espiritualidade sem vontade. Depois eu pego as horas, tarde de manhã cedo, não dá, cara. Eu falo aqui pra eu tô meio bêbado. Ó, pode ser isso, tô tão bom aqui, tô tão bom ali, beleza, velho. Tô meio costonido aqui. Mas vamos lá, beleza. Você vê que apesar do corpo que tá dormindo, a minha consciência tá fazendo uma força enorme aqui pra ficar desperta. É assim mesmo, é muito espiritual. Você tá lá, você sai do corpo, sai meio troncho, porque a aura joga, o corpo joga na aura, pra sensações físicas, sejam de dor, sejam de desespero, sejam de felicidade, no caso, também de sono. Porque mesmo triste, você dormindo, você tá com sono. Aí você sai assim, cara, é essa sensação que eu tenho de sono aqui agora. Eu tô mantendo a lucidez acordada. Com sono você fica mais burro, digamos assim, né? É isso que acontece no espiritual. E essa dificuldade de manter a lucidez, né? É tentar manter a consciência desperta no momento de muito sono. Não é fácil. É preciso muitos anos ter... Nasci na Bahia, não fui pra casa. Não era pra perguntar se você vai pra onde? Rapaz, eu acho que eu vou pra Bahia. Por quê? Porque eu, velho, vou aprender a estudar a expressão fora do corpo. Lá, porque lá ela sabe dormir. Então, é lá que eu tenho que nascer, né? Próxima vez, se você quiser ser projetor, fale logo, faça um planejamento desde já. Eu vou nascer na Bahia, subir na ladeira do Pelô. Não sei porque a galera só sobe, nunca desce ali. Vamos lá. Acompanho o seu vídeo faz um tempo e devo te dizer que não me sinto tão ligado à espiritualidade. Isso é normal? Claro. Ali, essa ligação espiritual, ela é uma conexão da forma que a gente vê, da forma que a gente sente, das repercussões que a gente viveu, dos sistemas de traumas, de conflitos, de diários, né? Que causaram a nossa personalidade. Você não é obrigado a sentir o que eu sinto, a sentir o que eu falo não sente. Você é você, Igor. Certo? Você não sabia disso, né? Mas estou lhe falando. Igor, você é você. E por coincidência, eu sou eu. Claro, estou brincando. Mas o que eu falo é que são polos distintos. Universos, planetas distintos, com gravidades, com órbitas diferentes, com sistemas, inclusive, né? Digamos falar, com elementos diferentes. Você é diferente. Então, você tem que ver o que é o seu diferente mais do que isso. A Terra passou por transformações. Eu passo por transformações. Você passa também. Então, você vai mudar. Você vai melhorar. Ou você vai lapidar, né? Transformar elementos em outras coisas. Eu não sinto vontade de me envolver com essas coisas. Não mais. Então, você tinha, né? Tem certa mediunidade. Quando o negócio está pesado, eu consigo me sentir, consigo me limpar energeticamente. Falando, gostaria que você pudesse me explicar se é normal pessoas serem como eu, ter conhecimento de sua espiritualidade, não sentir mais necessidade de ir atrás. Na verdade, existe um... É isso que eu falo. Existe um... Meio que um trauma, sabe? Ou é um bloqueio. Ou um cansaço. Ou um não mais interesse... Agora estou chegando na veia aí, viu? Na forma como direcionavam a espiritualidade. E eu falo isso sempre sem medo. O espiritismo e muitas outras religiões... Porque o espiritismo virou a igreja em muitos lugares, né? Ele criou um sistema de crença, um sistema de não pesquisa em muitos lugares. Não estou dizendo que são todos, não. É um local que as pessoas vão para lá, já não questionam mais. Isso tudo faz com que o início... Por que você está cego? Porque o seu início foi uma busca pelo fenômeno, pelo interessante. Tinha aquela magia e tal, da inocência. De repente, isso não segura ninguém, né? Então, precisa de mais do que isso. Quando você começar a pesquisar, talvez, entrar em campos novos, conhecer pessoas com pensamentos diferentes, com buscas por isso diferentes, vai melhorar. Não estou dizendo que você foi espírita e tal, mas em vários lugares estão fazendo egregismo, estão fazendo aquela coisa da crença. E é muito mais do que isso. Espiritismo, hoje, está limitado a um nível consciencial de um país que está adormecido, nesse sentido de ligados a tudo. É muito mais do que eu estou fazendo espiritismo agora. Avançado, digamos assim. Não que eu seja melhor que os outros. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a viagem astral, ou a proteção astral, faz parte do estudo espiritual. Que a cromoterapia, o reiki faz parte. Apesar que tem centro espírita que utiliza o reiki, mas apesar de não ser muito aceita, também pelas federações, né? Então, é muito mais do que só esse estudo básico, do evangélico, de Likardé. Assim, eu acho que se desinteresseu, talvez seja isso, entendeu? A forma como conduzem, e você não tem vontade de, não quero... Não é só isso, você não tem nem... É como se tivesse... Perdeu a graça, sabe? De fazer a busca por isso. Mas quando você começa, você se coloca. Você não depende dos outros para sentir isso. Veja como você sente, certo? O que você vê? A gente não virar esse molde social de ter que ser porque todo mundo é. Não! Seja o que você é. A espiritualidade está em você, você sente do seu jeito, não do jeito dos outros. Às vezes é mais simples possível, como se sentar no sofá de manhã, olhar para o seu assim, lembrar de coisas que você não sabe de onde vem, ou a sensação de pesquisas que você tem, pensar coisas que a maioria das pessoas não pensam porque seria pecado e tal. Outro dia eu fiquei bravo com algumas... Eu estava pensando em alguma coisa distinta, né? Aí eu pensando sobre a criação e tal, analisando, falei, Porra, Deus, você é foda, velho. Assim mesmo. Se Deus existir, não vai ficar bravo comigo, sabe? Cara, que você... A gente precisa dormir, precisa comer, está vivendo um monte de gente nervosa, tem um monte de instinto, né? E bota todo mundo junto aqui, a gente está todo mundo dando mais ou menos entre aspas, ao senhor dará, né? Eu pensando comigo mesmo, isso é espiritualidade para mim. Eu estou conversando por alguma coisa, ou comigo mesmo, ou filosofando, mas criando um estilo legal de pensar, me libertando dos conceitos, sem medo, se eu vou falar ou não, meu irmão, eu não peço para ninguém me seguir, para ninguém assistir vídeo, nada disso. Eu faço do jeito que eu sinto, que busque em mim. A consequência disso, lógico, é trazer aqui, sentar, ajudar, levar um pouquinho ao redor, com boa vontade, isso aqui é a simplicidade, é assim que você busca a sua espiritualidade, seja você. ainda que todos discordem, dê-me se discordarem. Tem direito? Reclame, xinga aí nos comentários. Estou nem aí, meu irmão, porque assim, eu sigo um caminho, um molde, não é melhor que ninguém, é o meu só, nem melhor nem pior, é o meu. Essa é a minha espiritualidade, é dentro da nossa pesquisa, sabe? Tem dia que eu não quero ler, tem dia que eu não acredito, e é assim, eu não acredito no que leio, discordo na boa, estou discordando de mim, não vou discordar dos outros, não fale isso, pelo amor de Deus, porque eu perco, tá bom, papai, espiritualidade é isso. Bom, deixa eu ver aqui, já vou sair para o trabalho, tem isso que manda uma mensagem, também monstruosa aqui, não dá. Bom, a Cris manda uma mensagem muito polêmica, e bem, ó que pensativo, olha que interessante. Saulo, como você tem contato com consciências extrafísicas, mais ou menos, às vezes eu não vejo, cada vez mais as almas cebosas que nem eu, meus mentores, de vez em quando, mesmo assim, tem tentadores de vários conhecimentos, não é bem assim, não é? Talvez consiga esclarecer minha dúvida, por qual motivo a mediunidade de prova, com incorporação, psicografia de sete, só acontece no Brasil. Nos outros países, como isso pode ser vivenciado, já que o espiritismo não vingou em nenhum outro local, além do Brasil, portanto, não existe centros espalhados pelo mundo, onde as pessoas possam frequentar. Será que todo esse fenômeno mediúnico, pode ser uma espécie brasileira? Olha, não sei, não está correta nessas afirmações, realmente, o espiritismo, ele se enraizou, mas no Brasil, mas tem em outros lugares do mundo, o Divaldo Franco, direto, se você pegar lá a agenda da Casa do, da Manção do Caminho, lá no site da Senta Espírita, você vai querer estar na Itália, vai estar na Alemanha, vai estar na França, vai estar, não sei aonde, na Holanda, o tempo todo, então, não é como aqui, mas tem, então, a mediunidade, ela está difundida, em cada cantinho do mundo, as instituições, as incorporações, as desequilíbrias, as obsessões, também, sabe, o Brasil é mais forte, realmente, existe vários conceitos sobre isso, os quais eu não concordo com vários deles, mas tem alguns que são fundamentos, que tem fundamento, como por exemplo, o livro de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porra, porque a gente, sabe, também o Brasil é futebol, porque que não é, sabe, mas é também, porque existe um trabalho feito mesmo, foi feito um trabalho espiritual, pelo menos nesse livro aí, não estou falando que isso é verdade, mas se é de Chico Xavier e tal, né, que tem um governador, tá, ali tem um monte de conversa ali, que você tem que pensar, tem que analisar, não falha, falo, falo e repito, não acredito em um monte de coisa ali, certo, que abstudo, é Chico Xavier assim, mamãe, não acredito, agora tem coisas que, que você faz pensar, né, porque realmente aqui, é, é um país de muita religião, não é só espiritismo, são muitas, é umbanda, fortíssima, no Brasil, né, candomblé também, né, e tantas outras, né, que a gente for ver por aí, que são fortíssimas aqui, que há incorporações também, nesses lugares, em casa às vezes, as pessoas, e isso acontece em todos lugares do mundo, certo, de alguma forma, é, o Brasil é um dos polos, um dos, digamos, pulmões espirituais do Brasil, talvez o coração, né, do mundo, né, num aspecto espiritual, é, a função de vários espíritos encarnados aqui, talvez tenha sido difundir, pela abertura, que o povo teve, pela união de vários povos, pela visão diferenciada, inclusive a presença da África, muito forte no Brasil, né, como na Bahia, e outros lugares, e, e de facilitou que a comunicação espiritual existisse, né, é, mas é um caso a se pensar, você está falando que existe, então, uma, ilusão social, mediúnica, né, uma busca muito grande, né, talvez, por que não pensar, por que não abrir a possibilidade, certo, mas é bom ver que, que isso acontece em vários lugares do mundo, as pessoas, por não buscarem, elas continuam tendo a experiência mediúnica, o ectoplasma, densificado em cada ponto do mundo, sofrem obsessões, desequilíbrios, desarmonias, depressões, tristezas, não sabem de onde vem, e, e, travam a experiência, de certa forma, o ectoplasma, e o próprio ambiente, fica diferenciado, por isso, se você for para outro lugar, você vai sentir um ambiente bem mais frio, espiritualmente falando, é, apesar de ser um país de primeiro mundo, tudo mais, mas, se você for para outro lugar, às vezes, muita gente sente certa tristeza, certa distância, as pessoas são mais travadas, isso tudo é repercussão, também, energética, de como elas estão abertas, mediunicamente, ou não, né, é, é bem curioso, tem vários, tem muitas variáveis aí, para serem verificadas, mas, é um questionamento muito legal, e, de uma pessoa que não está travada, está pensando, pô, será que eu não estou no país de louco, sabe, de gente, né, viajando demais, é importante pensar nisso, bom, eu estou ficando por aqui, bom dia, tá paz, muita luz para vocês aí, sexta-feira, aproveitem, sexta-feira é dia bom, né, F aí, com sono, dormindo aqui, não vou falar, fui, fui. Bem-vindos, a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade, com simplicidade, tudo bem, tudo bem, eu vou ser mais voldrindo, Legenda Adriana Zanotto